Eu acho que eu ia sofrer né, quando você me deixou Eu acho que eu ia chorar né, sentindo falta do amor Como que não existia, nenhum beijo sem sabor Escuta que princesinha, você já fez banho um favor Deixa a poeira subir, deixa o cavalo correr O grande amor da minha vida é vaquejada e beber Deixa a poeira subir, deixa o cavalo correr O grande amor da minha vida é vaquejada e beber Deixa a poeira subir, deixa o cavalo correr O grande amor da minha vida é vaquejada e beber Deixa o cavalo correr, chama na pressão O grande amor da minha vida é vaquejada e beber Chama, chama que ela vai Eu acho que eu ia sofrer né, quando você me deixou Eu acho que eu ia sofrer né, sentindo falta do amor Como que não existia, nenhum beijo sem sabor Escuta que princesinha, você me fez banho um favor Deixa a poeira subir, deixa o cavalo correr Deixa a poeira subir, deixa o cavalo correr O grande amor da minha vida é vaquejada e beber Deixa o cavalo correr, deixa a poeira O grande amor da minha vida é vaquejada e beber Tanta gravação Aceita o Marilão Couto Montando a devorte Passa pra fazer o paridão Quanto tempo faz Que a gente não se vê Hoje faz mais um mês Mais uma vez eu encontrei você Sozinho na balada Com o coração partido Sofrendo por um cara Que não te amava e só brincava contigo Mas eu tenho uma proposta pra te fazer Me deixe esse cara e vem ficar comigo Vamos ter dois filhos Seja aqui na terra, em outro planeta Você é seu Romeu e você é minha Julieta Fica comigo Vamos ter dois filhos Chama na pressão, é o vivem Isso é bem, pisado em cima dos paridões Quanto tempo faz Que a gente não se vê Hoje faz mais um mês Mais uma vez eu encontrei você Sozinho na balada Sozinho na balada Com o coração partido Sozinho na balada Hoje aqui na terra, em outro planeta Você é seu Romeu e você é minha Julieta Oposição de Emei O parceiro de Tancinho Tamo junto, hein Gama na pressão Dando gravações Gravando todo ao vivo Bora baterama Vamos parcerizar com aquilo Olha eu nasci no sertão Minha profissão é vaquejada Derrubaram o boi na mata Toma cerveja Toma cerveja gelada Eu vou colocar o boi na mata Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Onde tem vaquejada Eu vou colocar o boi na pista Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Onde tem vaquejada Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Estrada, treme, terra O parceiro de Agu Eita, amiguinho Nasci no sertão Minha profissão é vaquejada Derrubaram o boi no mato Pode eu nasci no sertão Minha profissão é vaquejada Derrubaram o boi na faixa Toma cerveja gelada Agarrar a mulher bonita Da queda em garrote Desar piseiro Agarrar a mulher bonita Da queda em garrote Desar piseiro O vaqueiro é top Onde tem vaquejada Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Onde tem vaquejada Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Onde tem vaquejada Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Onde tem vaquejada Eu vou colocar o boi na pista Que o vaqueiro chegou Abel Divulgações, JJ Divulgações, vai divulgando Sondra Matins, Sondra Matins Ei, meu amigo Chega no mais sucesso e essa é nossa Agora é melhor eu seguir sozinho Você segue sua vida, eu vou seguir a minha Acabou o amor Não dá pra viver do jeito que está Submigam seus ciúmes, não vou aguentar Acabou o amor Chega de chorar, chega de sofrer Eu não quero saber Acabou A culpa é sua Determinar Quem ama, cura Você não soube cuidar Ah, a culpa é sua Determinar Quem ama, cura Você não soube cuidar Ah, joga no sucesso Eu não tô perdendo de que eu tenho coisa Isso é muito pisadinho Só tocando é melhor Agora é melhor eu seguir sozinho Você segue sua vida, eu vou seguir a minha Acabou, amor Não dá pra viver do jeito que está Surpreta seu ciúme, não vou aguentar Acabou, amor Chega de chorar, chega de sofrer Eu não quero saber Acabou A culpa é sua De terminar Quem ama, cuida Você não soube cuidar A culpa é sua De terminar Quem ama, cuida Você não soube cuidar Jó, 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 Divulgação, Jó, Sinal, Divulgação Parece que tem rinque de enrolação Jó, 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 Sando Danda, gravação Churrascaria Cajarana, parceiro do Mato Paridão, Sonho Martins, Sandro Martins, tamo junto hein Eu digo assim ó, eu vou parar meu gol quadrado na frente daquele bar Vou abrir o porta-malas, vou botar pra atorar A novinha tão descendo, fazendo bota-bota E toca pisadinha com a mulher a negócio Partilha original de invocações, abro as invocações Montando a deboche Eu vou parar meu gol quadrado na frente daquele bar Vou abrir o porta-malas, vou botar pra atorar A novinha tão descendo, fazendo bota-bota E toca pisadinha com a mulher a negócio Eu boto outro risco, ela vem reclamar E toca pisadinha com a galera vai dançar Eu boto outro risco, ela vem reclamar E toca pisadinha com a galera vai dançar Ei, ei, ei toca pisadinha 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 Eu boto outro risco, ela vem reclamar E toca pisadinha com a galera vai dançar Eu boto outro risco, ela vem reclamar E toca pisadinha com a galera vai dançar Ei, 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 ei toca pisadinha 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 Quem sabe pisadinha com a galera vai dançar E que fica pisadinha com a galera vai dançar Eu boto outro risco, ela vem reclamar Ou não tem levao e tem um teclão Chama na pressão Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro instalar Solinho envolvente pra tocar nos paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Calma na pressão Isso é de pisar de um cinto dos paredões, hein? Olha o que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha o que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro instalar Solinho envolvente pra tocar nos paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha o que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha o que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro instalar Solinho envolvente pra tocar nos paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha o suí E o sábio descarado pra fazer tu rebolar Leris não de vocações, Jatá de vocações Jatá, Jatá de vocações Parceiro Felipe de vocações Olha o sábio descarado pra fazer tu rebolar Não soube fazer ameaça, mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira um selfie comigo, depois eu te morro Eu ainda vou namorar com essa moça da flor Eu tenho certeza, bateu de primeira A gente fica em minutinho a sofrer, nesse mundo Em minutinho vagabundo Você decide a minha boca ou a do licão Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do licão Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão, vai escolher amanhecer na pau e meu colchão A luzão foi o Martins, Sandro e o Martins, tamo junto, hein? Trama na pressão ao rio Eu tenho certeza, bateu de primeira A gente fica em minutinho a sofrer, nesse mundo Em minutinho vagabundo Você decide a minha boca ou a do licão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do licão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão, vai escolher amanhecer na pau e meu colchão Tá na gravação, gravando tudo ao vivo, hein? Tá pesadinha diferente Melhor sinal de invocações Vai divulgar Hoje tem piseiro na casa do fazendeiro Chama na pressão, é no demanteio Hoje tem piseiro na casa do fazendeiro Chama na pressão, é a noite inteira Chama! Eita menino Eu passei pros matos paredão Vai dançando mais trabalho, menino Passei pros matos paredão Chama, chama, chama Hoje tem piseiro na casa do fazendeiro Chama na pressão, é no demanteio Hoje tem piseiro na casa do fazendeiro Chama na pressão, é a noite inteira A novinha tá descendo em cima do meu paredão E todo mundo novo, descendo até o chão Toca minha pisadinha e levanta a poeira A novinha se cairba, ela vai ver de ela Joga, joga E chaca, chaca no chão E chaca, chaca no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão E chaca, chaca no chão E chaca, chaca no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Eu chego, chego no chão, eu chego, chego no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Eu chego, chego no chão, eu chego, chego no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Acelera as nossas divulgações Fazer filha de divulgações, vai divulgando Chão Me chama na pressão, velho desmandeiro Hoje tem piseiro na casa do quadro inteiro Chão Me chama na pressão, velho desmandeiro A novinha tá descendo em cima do meu paredão Todo mundo novo, descendo até o chão Toca a minha pinjadinha e levanta a poeira A novinha se prepara, vai Eu chego, chego no chão, eu chego, chego no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Eu chego, chego no chão, eu chego, chego no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Checa, 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 vai no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Eu chego, chego no chão, eu chego, chego no chão A novinha vai descendo em cima do meu paredão Eita menino, nós vamos entrar E eles cedem, eles precisam de soltar ganhas melhores Não me negue mais Me tira, minha pai E eu nunca pode me lembrar você O seu tempo passou Pediu pra mudar e não mudou Você jurou me amar e não me amou Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer E é na verdade eu sinto a namor de você E se você ligar Eu posso até acender E dizer alô Eu não quero mais você E não me ligue mais Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer E é na verdade eu sinto a namor de você E é na verdade eu sinto a namor de você E se você ligar Eu posso até acender E dizer alô Eu não quero mais você A luzão aí pra todo Galera que curteu Pisadinho Tamo junto Gama na pressão Faça de Deus no mato Paredão Paredão Pai Arana Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Fometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me imudir Eu não aguento mais me imudir Falou que ia ligar e não ligou O que o love da sua vida era eu Já fez amor e desapareceu Você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão, não consigo tomar Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão, não consigo tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, vi a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí não por ganhar Vai numa disputa, não dói, dói a chance com morena Por causa dessa dor que me detrói, eu não bati essa senha Vai numa disputa, não dói, dói a chance com morena Por causa dessa dor que me detrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você Esse amor diferenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão, não consigo tomar Mas no final da disputa, eu pensando nela, vi a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí não por ganhar Caí numa disputa, não dói, dói a chance com morena O cara da soldou que me detrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa, não dói, dói a chance com morena O cara da soldou que me detrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você O nome dele é de Tim Petlas, a luz do meu parceiro é Fabiano do Paridão Paridão, filho de Deus Chama cá estou Minha merenda da manhã é bolacha com rapadura Eu gosto de comer, é bolacha com rapadura Mulher me perguntando o que é que eu queria Mais de besteira eu tô comendo Maria Merenda da manhã é bolacha com rapadura Eu gosto de comer, é bolacha com rapadura Mulher me perguntando o que é que eu queria Mais de besteira eu tô comendo Maria E tem Maria mola, tem Maria dura Eu gosto de comer é bolacha com rapadura E tem Maria mola, tem Maria dura Eu gosto de comer é bolacha com rapadura Minha merenda da manhã é bolacha com rapadura Eu gosto de comer é bolacha com rapadura Onde é me perguntando o que é que eu queria Fazer de besteira eu tô comendo Maria Minha merenda da manhã é bolacha com rapadura Eu gosto de comer é bolacha com rapadura Onde é me perguntando o que é que eu queria Fazer de besteira eu tô comendo Maria Eu tô comendo Maria, comendo Maria Comendo Maria, comendo Maria Eu tô comendo Maria E tem Maria mola, tem Maria dura Eu gosto de comer é bolacha com rapadura E tem Maria Mola, tem Maria Dura Eu gosto de comer, é bolachar com rapadura Vai, vai Quando chega no porró Ela chama a atenção De sainha ou de short vai descendo até o chão Na dança da rabetuda Ela chama a atenção De sainha ou de short vai descendo até o chão Rabetuda, 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 rabetuda fogendar e clarir Quando chega no pó, ela chama a atenção De sarinha ou de joche, vai descendo até o chão Na dança da rabituda, ela chama a atenção De sarinha ou de joche, vai descendo até o chão O rabituda, rabituda, rabituda Lá o rabituda, rabituda Oxerta a broker Música 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 Vieram me falar que você está sofrendo, tá chorando, que o tempo passou e não conseguiu me esquecer. Tá tentando levar a sua vida, mas só não deu pensando em mim. Tá tentando levar a sua vida, mas só não deu pensando em mim. E você beijou e abraçou outra pessoa tentando me esquecer. E você beijou e abraçou outra pessoa tentando me esquecer. Oh neguinha, se não deu certo eu não tenho culpa. Oh neguinha, se não deu certo eu não tenho culpa. A culpa é de ninguém, de ninguém, o destino nos mostra outro caminho. A culpa é de ninguém, de ninguém, o destino nos mostra outro caminho. Música 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 Já tem uma semana que eu tô livre de você. Música 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 Já tem uma semana que eu tô livre de você. Música 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 Quando acordo lembro do seu urso, do seu corpo, cola do domingo Aquele cabelo bagunçado, nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória, que só agora eu caí na real E não vai mais voltar, não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir, não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais desistir Porque não deu valor, pra todo seu amor Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais E quando acordo lembro do seu rosto Dando a gravação e gravando tudo ao vivo E quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo, colado no meu Aquele cabelo bagunçado, nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória, que só agora eu caí na real E não vai mais voltar, não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Mas eu melhor seguir, não tem mais nada aqui Eu vou continuar, não vou mais desistir Porque não deu valor, pra todo seu amor Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais Chama Que tão especial Filares, não divulgações, abel divulgações Jota, jota divulgações, tamo junto, hein Estourou Chama na pressão ao ruim Estrada, Trimiterra Alusão pra galera da Laguna dos Crioulos E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem direito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar E é escondido que tá dando sorte E deixe a confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Dando cravações Cravando tudo ao ruim Vem Tem que respeitar Chama na pressão Os nomes dele é de Tim Teclas E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem direito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar E é escondido que tá dando sorte E deixe a confidencial Fica comigo Fica comigo E deixe a confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fala seu meu parceiro Tem os pás do paredão Pra tirar até lá E tem Tamo junto Jocaria Cajarana Natal Natal Tem os pás do paredão Fica comigo Tem os pás do paredão Pertão Pegando mais Só que você fica Só que a música Só que a música Colocante a música E em Cajarana Logo A música E em Desprena Divulgações 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 Tô batendo demais, já tô ficando vivo Solta a chance pra curar a dor que eu sinto agora Por causa da mulher que não quer mais saber de mim E ela tá tirando onda agora Por causa da mulher que não quer mais saber de mim E ela tá tirando onda agora O que eu faço pra te esquecer Deixa eu perder, deixa eu sofrer, deixa eu chorar Eu não ligo se ela não voltar Deixa eu beber, deixa eu sofrer, deixa eu chorar Não ligo se ela não voltar Tô batendo demais, já tô ficando vivo Solta a chance pra curar a dor que eu sinto agora Por causa da mulher que não quer mais saber de mim E ela tá tirando onda agora Por causa da mulher que não quer mais saber de mim E ela tá tirando onda agora O que eu faço pra te esquecer Deixa eu beber, deixa eu sofrer, deixa eu chorar Eu não ligo se ela não voltar Deixa eu beber, deixa eu sofrer, deixa eu chorar Eu não ligo se ela não voltar Olha, 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 olha agora Eu não ligo se ela não voltar Eu não ligo se ela não voltar Mais uma nossa Alugam o parceiro Vinícius do Fica Não vá E fica aqui comigo Não vá Vai me deixar sozinho Não vá Senão o vaqueiro vai morrer na solidão Não vá E fica aqui comigo Não vá Vai me deixar sozinho Não vá Senão o vaqueiro vai morrer na solidão E o vaqueiro vai sentir sua falta Meu cavalo vai sentir sua falta Batejada vai sentir sua falta Seu amor vai me fazer falta E o vaqueiro vai sentir sua falta Meu cavalo vai sentir sua falta Batejada vai sentir sua falta Seu amor vai me fazer falta Não vá E fique aqui comigo, não vá Vai me deixar sozinho, não vá Senão o baqueiro vai morrer na solidão E não vá Vai me deixar sozinho, não vá Senão o baqueiro vai morrer na solidão E o baqueiro vai sentir sua falta E o cavalo vai sentir sua falta E o cavalo vai sentir sua falta E o amor vai me fazer falta Ai, ai, ai Dando as gravações, gravando toda vez Música 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 Música